Pátria, pátria, Timor-Leste, nossa nação, glória ao povo e aos heróis de nossa libertação. Vencemos o colonialismo, gritamos abaixo o imperialismo, terra livre, povo livre. Não, não, não a exploração. Avante unidos, firmes e decididos na luta contra o imperialismo. O inimigo dos povos até a vitória, final pelo caminho da revolução. Pátria, pátria, Timor-Leste, nossa nação, glória ao povo e aos heróis de nossa libertação. Tchau, tchau. 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 Tchau.